Senhor Presidente, quero começar do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, o que é? O projeto para seguir o processo político, só o ponto de governar o país, o fator que põe o desenvolvimento para o país está no crescimento econômico e também no nível de democracia Agora, o Estado de Direito quando está vivendo a democracia põe o povo a escolher seu representante não está tratando o presupuesto o plano do povo e o nosso dilante de eleição honda com o povo vai escolher um viaja mais seu representante, senhor presidente então, nós temos um momento um pouco cruciado o povo está escutando-nos e na Tawaco, na televisão mais comum, senhor presidente nós temos um comentário um pouco urbano e nós seguimos o processo político e depois que o povo segue o processo político o senhor Danan vai escolher seu representante esse é o meu dever para que o Danan é informaciona para nós queira o que é importante para lançar senhor presidente o povo vai escolher para, em 1986 seu representante da diferentes signaturas para o governo cabineiro o AVP como partido estava do governo na 86-79 despesda no 24-2001 pero na 2001 na Jairuslá com o duro o Danan vai ter seis asientos senhor presidente de momento ele na o senhor 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 e depois senhor presidente na 2009 o povo adornou um mandato absoluto outro povo outro povo é um processo político da paz senhor presidente também só com dois partidos também nós estava tentando então nós estávamos a decopiar 89 93 94 nós estávamos a decopiar 2001 que 2009 nós estávamos tendo dois viajar e maioria absolutos nós estávamos o povo está escolhendo a base de lo que o governo está a razão para nós o senhor ok e agora o salve do o vista aí o salve do ponto de vista de 2009 senhor presidente 1 abc o mandato então agora ele quer isso não tá e por um pouquinho de isso não é só não tá algo importante sobre o momento o app a mandato absoluto e a base e promessa na 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 razão senhor presidente e sei tá foco claro é mentira na família um do nada no é que tem bebo um do no é seu poder de comprar mais milho um 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 tem que tem um problema social e pobreza um trabalho de coitê senhor presidente um par de criminalidade um par criminalidade senhor presidente e sei tá a promessa de AFP o liderazgo O senhor vai que o banco aguenta o problema disso. O senhor presidente, mas tu sabe o que é que passa depois? No momento, no momento, há o mandato, o senhor presidente. No momento, o nada de copiar, o senhor presidente. No momento, é nada de copiar. No momento, é, o senhor presidente. No momento, é, o senhor presidente. Não há aqui de bebeu, 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 não há aqui de bebeu para proteger com ela aqui, a engajada, senhor presidente, não é mentira, não é senhora outra coisa. É o momento aí, senhor presidente, nossa igreja já fez três anos, o que é o resultado? O que é o resultado? O que é o resultado? E a decisão do gabinete, e o irmão, como uma raça, e o mundo que ela vai sostenendo a verdade do seu parlamento, porque tem uma maioria de vocês, senhor presidente, e agora ela cria o que é o papel de cinco estrelas, ou seja, diz, então, o povo aqui, uma qualidade de vida de cinco estrelas, senhor presidente, mas tem esse saco de lado, e não avisou, senhora Dígna Herrera Lacley, a terceira ponta de lado, e quatro milhares de ABP, com o Instituto de Tiremos o nome, de cinco estrelas, de cinco estrelas de Sáquio, senhor presidente, uma crise financeira, um debate financeiro grande, quando há emércitos no termo de gestão, senhor presidente, um tempo na jornada de redobrar, triplicar, senhor presidente, então, vou dar uma economia estancada, vou dar um desemprego, vou dar um poder de compra mais mal do que nunca, o problema social, pobreza, senhor presidente, o problema da criminalidade, o que é da sua? Se é de cima estrela, agora, senhor presidente, o da Amizônia, que se afinam emitir um artigo decorado o problema do ministro mesmo está visto, sabe? O senhor presidente tem a viagem. Essa visa, o problema do ministro é orgulhoso de o presupuesto de 2023, a transformação está visto, o cambio está visto, agora o senhor presidente tem a viagem de progresso para a comunidade. Senhor presidente, o que não é a viagem? Durante a viagem do meu povo, eu também era porque tinha desempleo ainda. Eu também era porque tinha demasiada pobreza ainda. Todo o que tinha dado ainda. Senhor presidente, essa foi ser a realidade de vida. Então, essa foi a oportunidade de fazer, senhor presidente. Nada bom, é a evolução, senhor presidente. Sabe, tem cinco estrelas com a viagem de progresso para o povo A. Então, o senhor próprio pai, o senhor tem eleição também, o maior do povo, o povo vai escorrer, senhor presidente, e o povo está inteligente. Senhor presidente, eu vou dar o presupuesto de 2022, que não está usado, está irrealístico, até que o grande apropia vota contra. Agora, senhor presidente, o nosso pai vai estudar em 2023, agora é legal, lá, popular, com a porra, a atriz, me avisa, que me consegue ver. Você pode desistirme, senhor presidente. Agora, que conta? O ponto mais importante, o ponto mais importante, então, senhor presidente, está o, o governo, este é o público, o público de trabalho. Então, o que é o nosso, assim é, é o público de trabalho, senhor presidente. O que é turismo? não está a ver se que estávamos em um barulho, mas cada dia, o nosso corpo, é gerente, nós mandamos um cas, do maté, está a day off, desde o mês, mas está em um faro, agora o serra, do Fabiano aqui, e nós vamos aqui, para o doberás, entender, senhor presidente, e nada, mas o trabalho, da público de trabalho, da trá, da público de trabalho, Nós estamos perdendo mais e mais e mais. Nós estamos perdendo 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 mais. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo mais. Nós estamos perdendo mais e mais. Nós estamos perdendo mais. Nós estamos perdendo mais. Nós estamos perdendo mais.